Mas como foi que surgiu essa parceria já entre você e Brisa? Como que a música chegou até... Então, o Juninho, além dessa amizade que nós temos também, ele é um grande compositor, né? Eu tenho que falar isso, e eu já gravei várias músicas dele. E, assim, acho que na minha carreira solo mais, de 2017 pra cá, eu tenho gravado músicas dele, sempre. Uma, duas, uma, duas. E aí ele me falou um dia que a filha dele gostava de cantar, queria cantar, e ele ia fazer um trabalho com ela. Então eu vou gravar aos poucos com ela, vou colocando no YouTube, e eu acredito que vai dar certo. Aí beleza, aí teve um dia que ele me ligou e falou, TJ, gravei uma música com a Brisa, e coloquei a minha voz na música. Mas aí, toda vez que eu ouço a música, eu só consigo enxergar a sua voz na música. Só consigo enxergar que combina mais com você do que comigo. E teria como você colocar a voz na música pra mim, pra ajudar. Falei, na hora, manda pra mim. Aí eu coloquei a voz na música. Isso foi mais ou menos em setembro, outubro de 2020. Aí eu coloquei a voz na música e mudei pra ele. E ele tava com um canal no YouTube pequeno, que tinha 20 mil inscritos naquela época, por aí. E aí ele lançou o áudio da música lá comigo e a Brisa. E aí, em pouco tempo, o áudio tava com quase um milhão de views. Teve um desempenho muito maior do que os demais vídeos dele. E aí ele me ligou depois, um outro dia de novo, falou, TJ, tem uma outra música aqui que é a sua cara, é a cara da Brisa de novo. Parece muito, vai dar muito certo com vocês. E aquela música que você colocou a voz, eu coloquei o áudio no YouTube, ajudou muito o meu canal do TSC. E até em termos menos de receita, ajudou o meu YouTube a gerar uma receita, que me ajudou a pagar aqui umas contas. E já na pandemia ele falou isso, né? Ele falou, olha, então você poderia participar de uma outra? Pra dar mais um movimento no canal? Quem sabe aumentar a minha receita um pouquinho mais ainda, pra me ajudar aqui? E eu falei, claro, manda pra mim que eu participe também. Ele mandou uma outra, que é uma música que se chama Esse Meu Piseiro. O áudio tá nas plataformas já, inclusive, foi lançado. Mas o vídeo vai ser lançado agora em breve. Aí eu participei dessa outra também, ele colocou lá. E aí, pouco tempo depois, eu gravei um Pocket em Goiânia, já em 2021 agora. E um DVD sem público em Goiânia. E liguei pra ele, falei, Juninho, eu vou gravar um Pocket em Goiânia, em tal data de mês de janeiro. E aí, se você quiser levar a Brisa, a gente grava os vídeos das músicas. Eu participei das duas. Ele não, eu vou levar ela. Aí, um dia, ele foi, levou ela. E aí, gravamos lá dois vídeos simples, com os meus músicos, no meu cenário. E eu ia dar os vídeos de presente pra eles. Tanto que no meu cenário, tem lá o meu nome no fundo. Meu nome lá, feito mesmo, com a feitada de madeira, Thiago Jonathan. Eu até pedi pro pessoal da filmagem, que na música que eu cantei com ela, tentar não pegar o meu nome. Eu tento desfocar o meu nome, pra não mostrar muito que é um DVD meu. Eu quero dar esses vídeos de presente pra eles. E aí, assim, fizemos. Eles levaram ela lá, fizemos os dois vídeos. A música Se Joga no Passinho e Esse Meu Piseiro, em janeiro. Logo em seguida, uns três meses depois, agora recente, né? Aí, a música viralizou no TikTok. E os vídeos nem tinham sido entregues pra mim ainda. Nem tinham sido editados. Quando estourou no TikTok, eu liguei pra produtora que gravou os vídeos e falei, olha, a música estourou aqui. Tem que lançar o vídeo urgente. Manda pra mim urgente. E eles mandaram o vídeo. E aí, lançamos o vídeo. O vídeo simples. Bem simples, assim. Eu fiz pra dar pra eles, pra ajudar. E aí, deu aquele estouro todo. Hoje tá com um pouco mais de dois meses de lançar. Tá com mais de 60 milhões. E 100% orgânico, assim. São meus amigos, acompanham. Não tem nada de investimento, de campanha naquele vídeo. Orgânico, orgânico. Até que eu fiz um corte lá. Você comentou que eu falei que você, na época, gravou a música pra ajudar a Brisa. E acabou que ele ajudou também, né? Porque a música... Me ajudou também. Me ajudou e levou pra lugares que você não era... Não era, não tinha conhecido, a galera não te conhecia ainda, né, velho? É, eu gravei pra poder, de fato, dar uma força, né? Ele pediu... Ele achou que, naquele momento, isso somaria pra ela. E eu fiz pra poder ajudar. E o negócio tomou uma proposição tão grande que acabou também me ajudando a ficar conhecido em lugares onde eu não era ainda, né? É. Já era conhecido em pelo menos em 12 estados. Mas hoje, pessoas de onde eu nunca fui fazer show, sabem quem sou eu. Alguns famosos já dançaram a música aí. Eu comentei agradecendo, eles responderam. Hoje, pessoas que não me conheciam, passaram a conhecer. Então, assim, de certa forma, Deus achou que eu merecia colher um pouquinho dessa bênção, né? E eu fico muito feliz por isso, de ter feito parte desse projeto. Quero agradecer ao Juninho Pirada aí, à Brisa Star, à mãe dela, que é a Suelita, toda a família. Muito obrigado pela oportunidade de fazer parte desse projeto. E, assim, quais são os seus próximos projetos que estão por vem pra deixar a galera atualizada? Então, eu gravei esse Pocket em janeiro, em janeiro de 2021 agora, e a gente tem lançado aos poucos, porque eu estou lançando de acordo com o cronograma da gravadora. Eu tenho um contrato com a Sony Music e eles que marcam a data dos lançamentos. E, até então, a gente vem lançando uma por uma, uma a cada um mês, e vem lançando de maneira mais lenta. A partir de agora, no dia 13 de agosto, agora, a gente vai lançar duas músicas por mês. Vai lançar um pouco mais rápido. E aí, acho que faltam ainda seis músicas desse álbum Piseiro e Sertanejo pra lançar. E eu já estou preparando aí um EP novo. E nesse EP novo, eu estou correndo atrás de algumas parcerias aí, de alguns feats. Então, assim, tem algum, tem um que já está confirmado, e tem alguns a confirmar ainda, e eu não vou, não vou, não vou, não vou falar aqui de spoiler. Mas, mas, eu vou deixar pra avisar a galera mais próxima aí, mas, tá vindo aí algumas novidades, esse é o nosso novo projeto, que é um EP novo com participação de alguns artistas aí. E, qual conselho você daria, assim, pra alguém que está começando hoje na música, que praticamente não tem nada, só o sonho mesmo? Só o sonho. Cara, o segredo é não perder a fé, né? Não desistir do sonho. E acho que dificuldade no começo, todo mundo passa, e são poucos daqueles que nasceram em berço de ouro já, né? A grande maioria vem lá de baixo, da dificuldade. Então, assim, se você for, não tiver muita garra, você desiste, porque as dificuldades são muitas, o mercado é muito concorrido, né? Muita concorrência. E, então, tem que ter muita fé, muita esperança e não desistir dos sonhos. Sempre costumo falar uma frase, né, de uma música minha, a música vale a pena, que eu sempre falo em entrevistas que eu dou. A música tem um texto que fala, siga em frente, seja forte, não desista dos seus sonhos, porque vale a pena. É, mas é isso aí. Cara, eu gostaria muito de te agradecer por você ter seguido esse espaço aí, que sei que o seu tempo está corrido aqui. Imagina. E te agradecer mesmo de coração, sou grato mesmo por você ter dado essa entrevista pra gente. Imagina, tamo junto, viu? Obrigado, não. Nós estamos juntos. Falou, rapaziada. Valeu.